Santa Catarina recebe a nova fábrica de embarcações de lazer e esportes náuticos. É isso aí! E o Mundo Mar vai te mostrar o estaleiro sediado aqui, na grande Florianópolis. São mais de 5 mil metros quadrados para atender uma produção nacional e internacional das marcas Armatiatis e Fishing Raptor. Fernando, por que escolheste Santa Catarina? Santa Catarina é um polo náutico aqui, né? A mão de obra é diferenciada. Você tem diversas oportunidades que em outro lugar não tem. Fora o pedigree que você cria com o barco quando é feito em Santa Catarina. Quando você diz que um barco é feito em Santa Catarina, o pessoal já vê com outros olhos. Tem diversas marcas de alto nível aqui, né? Você consegue ter uma mão de obra treinada muito boa. Foi fácil decidir exatamente onde em Santa Catarina? Não, isso foi bem difícil, foi bem difícil porque a gente precisa de muito espaço, né? Para fabricar um barco. E aqui são 5.900 metros. Para você achar um espaço assim, com os galpões independentes, para você poder dividir a parte fabril com o piso para que suporte o peso, rotas que o barco consiga sair. Foi bem difícil. As embarcações Armati. O que hoje diferencia ela no mercado? A Armati é um produto diferenciado hoje, né? A gente prima pela qualidade, pela performance e pelo design. O desenho do barco a gente comprou os projetos e desenhos da antiga Armada, então são desenhos únicos nossos. Os cascos são de altíssima performance, então você consegue ter barcos que desenvolvem velocidades muito boas, com menos motores, isso te gera economia, você consegue ter uma autonomia maior. O acabamento do material é o melhor que tem no mercado, a gente sempre compra o que tem de melhor. Tem muitos materiais que não são vistos, que é a questão estrutural do barco, que são de primeira linha. Então quem tem um Armati sabe o que é. É diferente. Fishing. No Brasil a gente sabe que a pesca esportiva ainda não é como acontece em outros países. É uma aposta do estaleiro? Sim, sim, sim. Os barcos center console com motor de poupa é uma tendência mundial, né? Tanto é que a gente exporta para bastante lugar o barco. E o barco fishing, ele é um barco que, por incrível que pareça, é um barco de pessoas muito exigentes, porque normalmente são barcos de apoio de barcos muito grandes. O barco é feito para deslocar grandes distâncias, então tem tanques enormes, 1.200 litros para um barco de 37 pés. O barco é insubmergível. Porque quem pesca, pesca 70 milhas da costa, 60 milhas da costa, você não vê a costa. Então o barco é insubmergível, a proa do barco é maciça, para você bater numa pedra à noite, voltando, e o barco não afundar. Todo ele é como um tanque de guerra, todo o costado, e o material que o pessoal usa no espelho de poupa, que é de vinicel e tal, a gente usa em costado inteiro. É um barco bem diferente. Bom, e quando a gente entra no chão de fábrica, aquele cheiro característico de cola e resina é bem normal. Isso tudo porque é feito à mão, é tudo feito artesanalmente. Então isso acaba no produto final sendo uma grande obra de arte. Hoje o estaleiro, mão de obra, como que está? Hoje nós temos 50 colaboradores diretos, 100 indiretos, e a gente pretende chegar até o final do ano a 200, entre diretos e indiretos. É a economia do mar gerando emprego e renda para Santa Catarina. Isso aí, e a gente vai tentar fazer cada vez mais. E Fernando, quantas embarcações são produzidas hoje no estaleiro? Hoje o estaleiro fabrica de 3 a 4 barcos por mês, dependendo do tamanho. A nossa meta é fabricar 50 barcos por ano. A gente tem 20 modelos entre a Fishing e a Armat. A Fishing tem 14 modelos, vai dar 21 a 42 peças. A Armat nós temos 6 modelos. O mais importante é que a Armat e a Fishing agora são made em Santa Catarina. São made em Santa Catarina. Graças a Deus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.